Olá! Bom dia, Ensino Médio! Tudo bem com vocês? Primeiro ano! Então, professor Fábio aqui com vocês novamente, né, para mais uma aula de Educação Física, ok? Tudo bem? Então, hoje iremos falar sobre um tema bem particular, né, vamos dizer assim, bem hereditário, tá bom? Que são as capacidades físicas que cada um compõe, né, as capacidades físicas do nosso corpo, ok? Eu acredito que vocês muitas das vezes já se depararam com alguns colegas, né, que têm facilidade de fazer alguns movimentos melhores, né, com mais tranquilidade, sem muito esforço, não é isso? Ah, professor, o fulano consegue fazer estrelinha, eu não consigo. Ah, professor, a minha colega, ela joga bola e ela joga bola muito bem, mas eu não sei, eu não sei chutar a bola, eu não sei segurar a bola, dominar. Tá? Então, nós vamos falar justamente sobre esses temas, tá? Vocês vão ver que cada pessoa, né, tem uma capacidade física diferenciada, né, mas isso não quer dizer que você pode, que você não pode melhorá-la, tá bom? Você pode sim, tudo bem? Através de treinos, não é isso? Treinos específicos, você pode cada vez mais aprimorar essa capacidade. Então, nós vamos falar de flexibilidade, nós vamos falar de resistência muscular, nós vamos falar de força explosiva, nós vamos falar de equilíbrio, agilidade e etc. Aquele pessoal da bola, né, aqueles alunos que gostam de uma bola, esse tema é super interessante. Muitos dos meus alunos, ano passado, né, perguntavam bem assim, Ah, professor, eu não tenho força no corpo, eu não tenho força muscular para proteger a bola. Ah, professor, eu não tenho agilidade, eu jogo bola bem, mas eu não tenho agilidade, eu não sei correr rápido, eu não tenho explosão muscular. Então, através desse estudo hoje, desse tema, vocês vão conseguir entender melhor cada tópico desse e assim você pode, né, trabalhar em cima dessa capacidade física para cada vez melhorar, ok? Então, peguem aí o caderno de vocês, tá, o livro, tudo bem, o livro da Positivo, e vamos iniciar mais uma aula, ok? Tudo bem? Vamos lá? Olá, turma, tudo bem? Então, como eu já havia falado para vocês no início da nossa aula, nós iremos falar hoje sobre capacidades físicas, ok? Então, peço que vocês já peguem o livro de vocês da Positivo e abram ele na página 16, tudo bem? Página 16, para a gente fazer a nossa videoaula, ok? Para a gente iniciarmos a nossa videoaula, tudo bem? Vamos lá? Então, turma, Vamos passar o slide O que nós iremos falar mesmo? Resistência muscular Está aí na página de vocês, tá? Página 16, ok? Onde tem a figura de um rapaz varrendo, né? Varrendo não, passando pano, não é isso? Ok? Tudo bem? Ó, vamos começar bem logo fazendo uma leitura desse parágrafo, né? E aí, logo após, a gente faz a nossa explicação, a nossa explanação, para entender melhor o conteúdo, ok? Vamos lá! Resistência muscular Não é só para quem frequenta a academia A resistência muscular localizada ou resistência de força É a qualidade física que permite a uma pessoa realizar um movimento com a mesma eficiência no maior tempo possível Ou seja, quando você vai lá na academia e faz aquela série de repetições, né? Tudo bem? Você deve ter a coordenação motora, não é isso? Ou seja, realizar, executar o movimento de forma correta, exata, né? Para não ocasionar lesões, né? Tudo bem? Ok? E, dessa forma, você vai ter que resistir, né? Suspender esse peso ou segurar esse peso por um determinado tempo, não é isso? Tudo bem? E, dessa forma, você vai estar resistindo com a sua força muscular, ok? Tá? Vai estar superando aquela carga, né? Segurando ela ali, estaticamente, parado ou em movimento, né? Por um determinado tempo Então, isso é o que se determina, né? Resistência muscular, ok? E, dessa forma, você tem que realizar, né? Não apenas só resistir, mas realizar o movimento correto De forma exata, tá bom? Continuando, os exercícios de resistência muscular localizada Tem como característica trabalhar a musculatura de forma isotônica e localizada Ok, pessoal? O que é isotônica? Calma aí, nós vamos já falar sobre isso um pouquinho mais lá na frente, tá bom? Tudo bem? Vocês podem ver a figura abaixo, né? Uma moça aí realizando um exercício de quê, pessoal? Qual é esse exercício aí? O que ela está trabalhando? Vamos lá, quero ouvir vocês Abdominal, beleza? Ela está fazendo aquele exercício Onde faz essa amplitude, né? Corpo e perna Como se estivesse fazendo um V, né? Então, ela está segurando nessa posição Se equilibrando, né? Causando uma tensão no músculo do abdominal, tá? E é dessa forma Ela está executando uma resistência muscular Vou passar o slide Então, vamos falar o que é isotônico, né? Nós citamos aí no primeiro slide, né? E aí você deve ter ficado com dúvida Sobre o que é isotônico, né, professor? Ok, vamos lá Isotônico porque o músculo se contrai E se estende em uma tensão regular Ele vai esticar Ele vai encolher Isotônico, ok? Fazendo esse movimento, né? De forma sucinta, tá bom? Repetidamente ou estaticamente Tudo bem? Da forma que você faz estática Você vai contrair o músculo E quando você relaxar Ele vai dilatar Ok? Desculpa, pessoal Vamos lá Localizada O que é ginástica localizada? Eu tenho certeza que vocês já ouviram esse nome, né? Ah, eu vou fazer ginástica localizada Ah, lá na academia tem ginástica localizada Eu trabalho muito a ginástica localizada, né? Isso Porque é a contração e a extensão voluntária Tá? Dos músculos Acontece de forma segmentada Ou seja, em local específico dos corpos Você vai isolar determinado músculo Por exemplo, eu quero trabalhar ombro Mas eu só quero trabalhar esse ombro aqui Do lado direito Vai pegar um halteres Vai subir Vai descer Ok? Você está trabalhando somente essa região Pode ver que a movimentação, ó Somente dessa região, né? Do detóide Do trapézio, tá? Do músculo iliacostal Atrás da costa Tá? Da lateral Ok? Tudo bem? Então, você está fazendo um trabalho Isolado desse músculo do ombro Tudo bem? Ok? Por isso se chama localizado Voluntário Voluntário Porque você está fazendo ele de forma consciente, né? Isso É Você está ordenando Mandando a ordem E ele está fazendo Voluntário Ok? Ele está se Vamos dizer Se manifestando Voluntariamente Tudo bem? Deixa eu te mostrar aqui um exercício Que é bem Bastante popular, né? Na nossa resistência muscular Então, tenta aí Que exercício é esse? Como é que é chamado? Tenho certeza que vocês sabem qual o nome desse exercício Qual é? Prancha, né pessoal? E aí você vê na figura Os músculos que estão sendo trabalhados Nesse movimento Qual são eles? Vamos lá Oblico Qual é o oblico? É o do lado da cintura, tá? Tudo bem? O detóide Do ombro Acabei de falar, ó Não é isso? E o quadríceps da coxa Tudo bem? E Sem falar Do reto abdominal Né pessoal? Tudo bem? Então são esses músculos Que estão sendo trabalhados aí Nessa posição De resistência muscular Ok? Alguma dúvida? Não, né? Calma que só estamos começando a nossa aula Tem bastante conteúdo aí pra gente É... Abordar, ok? Resistência muscular Pra que serve isso? Pra que eu tenho que ter resistência muscular? A resistência muscular É... Desculpa É requisitada Na maior parte das práticas corporais O que é práticas corporais, pessoal? Estou estudando com vocês Isso desde o primeiro... É... Desde o... Do início das aulas Práticas corporais São qualquer atividade física, né? Ok? Relacionados a lazer Relacionados a... É... Atividades diárias É... Atividades De esporte Ok? É... Atividades que você pode fazer Na sua casa doméstica E etc Ou seja É o corpo em movimento Tudo bem? Então... A resistência muscular É requisitada Na maior parte Das práticas corporais Logicamente Porque nosso corpo Está em movimento, pessoal Não tem corpo parado É totalmente em movimento, né? Relacionada às Ações Cotidianas Ok? Como carregar uma sacola Simples exercício De carregar uma sacola, né? Se você não carrega a sacola, né? Vai no mercadinho E o... O supermercado Manda o rapaz Entregar no carro, né? Comece a pegar As sacolas aí Da mamãe E começar a carregar Tô brincando, pessoal Tá bom? Mas se caso Seja necessário Você carregar Um peso De uma sacola Você vai utilizar A resistência muscular Ok? Pegar uma caixa Ou segurar Muitas pessoas Se lesonam Ao pegar Uma caixa Ao chão Por quê? Porque não conseguem Né? Executar o movimento Correto Para suspender Essa caixa Qual seria Esse movimento Correto, professor? Seria você Agachar Como se fosse Um exercício De agachamento E com as duas mãos Né? Pegar e suspender Essa caixa Né? E não Estar com a perna Esticada E descer a cabeça Para pegar a caixa Tá bom? Esse movimento É errado Tudo bem? Você tem que agachar Como se estivesse Fazendo um agachamento Pegar a caixa Apoiando com as mãos Por baixo Ou pelo lado Se der E suspender Simplesmente Aí muitas das vezes Você está com a perna Esticada Você abaixa apenas A parte do tórax A parte de cima Do corpo E pega a caixa De mau jeito E na hora De você suspender Você acaba dando Um É Acaba sofrendo Estiramento Na coluna Né? Ou Um desconforto Na lombar Tudo bem? Vamos continuar Vamos continuar É Se dentro do ônibus Eu não sei se vocês pegam ônibus Mas o professor já pegou Você tem que se segurar Porque os motoristas Eles são Um pouquinho afobados São Bens apressados Né pessoal? E também Em esporte Como o ciclismo O rimo A natação E a ginástica Então quem pratica aí Ciclismo Temos que ter resistência muscular Nas pernas Nos quadríceps Né? Panturrilha Ok? Planta do pé E etc Ok pessoal? Glúteo Tudo bem? Quem pratica aí Natação Temos que ter resistência Né? Não apenas também Muscular Dos braços Ok? Tudo bem? Mas nós temos que ter resistência muscular Também do nosso Tiafragma Ok? Do nosso coração Por que professor? Para você não Cansar Né? Na execução do movimento De nadar Ok? Ele vai lhe ajudar A você Não ficar exausto De forma Acelerada Tudo bem? É O rimo Também trabalhamos O que? Resistência muscular Né? Dos membros superiores Braços Detóide Trapézio Junto com os ombros Né? E leia costal Que é o músculo das costas Né pessoal? É Quem mais? Eu acredito que seja esse Né? Abdominal também Trabalha Tá pessoal? De forma terceirizada Remo Natação Ginártica Ginártica Trabalha o corpo todo Então você tem que ter Resistência muscular Né? Não existe ginártica Sem resistência muscular Pessoal Ok? Falamos de resistência muscular Vamos falar de força explosiva e flexibilidade Tudo bem pessoal? Tão me acompanhando aí? Tá muito rápido? Tá não? Tá dando pra entender o tema? Legal Quando nós falamos de força explosiva e flexibilidade O que que vem na sua cabeça? Flexibilidade é bem mais fácil de você raciocinar o que que se trata, né? Flexibilidade, um alongamento Você já tá trabalhando uma flexibilidade, né? Tudo bem? É... O que mais? É... Sobre força explosiva Não é mais força muscular É força explosiva Trata-se também de músculo Mas dessa forma nós vamos utilizar Não apenas só o músculo Mas também a nossa agilidade Tá? A nossa... É... Respiração Tá bom? Nossa resistência Ok? E a nossa força Ok? Tudo bem? Vamos lá Além da resistência muscular Tá bom? Outro componente importante é a força explosiva Que pode ser entendida como a capacidade neuromuscular do organismo humano De superar uma resistência no menor tempo possível O que seria uma resistência, professor? Como que eu consigo superar uma resistência no menor tempo possível? O peso corporal seu Tá? É... Vamos citar um exemplo do jogador de futebol Uma bola esticada lá na frente, né? Lançada bem lá na frente E o jogador precisa alcançar essa bola, né? De forma rápida, ligeira, né? Para poder assim dominar, né? Essa bola, conduzi-la e realizar o gol E fazer o gol E fazer o gol Então, nesse momento Nesse período tempo É... Nesse período curto tempo, tá? Onde a bola está sendo lançada Que são segundos Questão de segundos Ele terá que se deslocar Juntamente Na mesma direção, né? Onde esse objeto A bola está sendo lançada Para assim ele conseguir, né? Alcançar esse objeto Em um determinado É... Curto período de tempo Tudo bem? Então, ele está, né? Resistindo No menor tempo possível Tá? Ele usou a sua força Dos membros inferiores Né? A sua... É... Capacidade, né? É... Muscular Tudo bem? Sua capacidade física Tá bom? É... Sua agilidade, né? Tudo bem? Para poder executar Esse movimento De se projetar Em direção ao objeto Em um tempo É... Em um período Curto tempo Entenderam? Tá difícil de entender? Acho que eu compliquei vocês, né? Qualquer coisa Perguntem para o professor Após a videoaula Tudo bem? Opa! Desculpa, pessoal Vamos lá Olha aí Um exemplo bem legal Eu sentei Do jogador de futebol, né? Mas esse exemplo aí Também não é diferente Tá, pessoal? Ele está resistindo No menor tempo possível? Sim, com certeza Quantos segundos Ele consegue fazer Esse salto aí? Vamos dizer 4 segundos 3 segundos Consegue Não consegue? Legal Ele está resistindo Por quê? Porque ele está Produzindo A força De impulso, né? Para poder se projetar Ao ar Resistir A gravidade E poder suspender Né? O seu corpo Por inteiro Acima de um objeto Exemplo bem legal, tá? De força explosiva Tá bom, pessoal? E não deixa De também ter flexibilidade Pelo fato de ele Executar Esse movimento Aqui das pernas Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Tá vendo a bolinha vermelha? Esse fato aqui De ele poder Encurtar A amplitude Da perna, né? E logo Quando ele pousar Aqui em cima Ele vai Ampliar Tá? O movimento Da perna Tudo bem? Então Pra aquelas Aqueles alunos Fitness E aquelas alunas Fitness Que são todos vocês Que eu tenho certeza Que vocês todos São fitness Né? São fitness E as meninas Também são Tudo bem? Essa é um exemplo Tá? Esse é um exemplo Muito legal De força explosiva E flexibilidade Deixa eu passar o slide Já falei demais, né? Vamos lá Força explosiva E flexibilidade A força explosiva Pode ser verificada Por vários testes Nós vimos lá Que ele dá impulsão E também Do jogador de futebol Que eu citei E alguns deles Se utilizam Principalmente Os membros inferiores Legal, né, pessoal? Equilíbrio Tá? Aqui vocês estão vendo Também ela resistindo De forma De uma posição De equilíbrio, tá? Uma capacidade Física ligada A força explosiva É a flexibilidade Por isso Ela será desenvolvida Na sequência Dos exercícios De impulsão Indicados Na sessão Atividades Mais lá pra frente A gente vai ter Uma sessão De atividades, tá, pessoal? Então eu vou mostrar Pra vocês E vocês vão ter que Realizar Essa atividade Tudo bem? A flexibilidade É uma das principais Variáveis Da aptidão física Relacionada à saúde Pode ser definida Como um grau De amplitude máxima De um movimento Articular Nos limites morfológicos E anatômicos Sem o risco De ocorrência De lesões Então a flexibilidade É a amplitude maior Que você consegue Executar De forma Exata Sem que você Possa, né Ocasionar A si mesmo Uma lesão Tudo bem? Sem risco De lesões Vamos passar Força exclusiva De flexibilidade Nós estamos falando Do mesmo tema Pessoal Variando conforme A idade, sexo E padrão De exercício físico Regular A flexibilidade Não se apresenta De modo uniforme Nas diversas articulações E nos movimentos Corporais Ou seja A amplitude Pode ser boa Para determinados movimentos E limitada Para outros Tenho certeza Que você tem Aquele colega Que tem dificuldade De tocar no pé Se esse colega Não for você, né Mas tem gente Que tem facilidade Para tocar nas pontas Dos pés E outras pessoas Não conseguem Por quê? Porque a flexibilidade Dele é um pouco mais Vamos dizer assim Trabalhada, né É um pouco mais melhorada Não que você não consiga Com o passar do tempo Também pegar A ponta do seu pé Com treino, né Específico Você consegue Realizar até Outros movimentos Maiores Tá bom? Há vários testes Utilizados Para a medida Da flexibilidade Entre ele E o banco de reais É Vemos, né Pessoal Que é de simples Realização e análise Você senta O banquinho Ele tem uma Tipo um Uma bancada E aí você vai Apoiar os dois pés Abaixo Como você está vendo Na figura abaixo Aí, ó Tá bom? E vai esticar O braço A frente Até onde você consegue Depois você faz Um risco Aqui na ponta Do dedo Para ver Onde você conseguiu Ir com a sua amplitude Máxima Ok? E isso vai sendo treinado A partir do tempo Tá? Com isso Você vai melhorando Cada vez mais A sua flexibilidade As capacidades físicas De força e flexibilidade São muito exigidas Para atividades Opa Passei aqui Cotidianas Por exemplo Você precisa de força Para carregar um garrafão De água Pessoal Uma botinha de gás Ou caixas Pular uma porta Físicas Entre elas A agilidade E a velocidade Velocidade Esse é o teste Do quadrado Do quadrado Pessoal Já ouviu Aquela música Cada um No seu quadrado É isso aí Tá bom? A velocidade É a qualidade Física Particular Que permite A máxima Rapidez De movimento Normalmente Tem intensidade Máxima E duração Curta Ok É como se fosse Um tiro Você já ouviu Falar no tiro Já assistiram Aquelas corridas Olímpicas Onde os atletas Se posicionam Numa posição Com as duas mãos Uma perna atrás Outra na frente Para pegar a impulsão E sair Disparado Então É como se fosse Um tiro Só que Em vez de você Correr Diretamente Para frente Você vai fazer Um X Dentro de um Formato de quadrado Como vocês estão vendo Na figura Abaixo Ele sai de um certo ponto Cruza O quadrado Desce Desceu Tem para o outro quadrado Não Desceu Desculpa Cruza novamente E desce E inicia de novo Ele vai sair de uma ponta Para outra Vai cruzar para outra ponta E vai para outra ponta Fazendo um X Dentro desse quadrado Em um período Máximo De velocidade Numa curta Duração Desse exercício Por que? Porque vai causar Mais exaustão Extrema Tá bom? Então Ele não vai conseguir Resistir Muito tempo Realizando Executando Esse movimento Na velocidade máxima A velocidade E agilidade Não são capacidades Tão exigidas No dia a dia Né pessoal? Como as demais Mas podem Em muitos momentos Otimizar a realização De nossas tarefas Como por exemplo O fato de você Conseguir Aparar Pegar um objeto Antes de cair no chão Isso é agilidade Da pessoal Tudo bem? Sabe aquele copo Que vai cair no chão E você consegue Aparar e salvar? Legal Você utiliza Sua agilidade Tudo bem? Mas podem Em muitos momentos Otimizar a realização De nossas tarefas Ok? Como eu falei Contudo Elas são fundamentais Nos esportes Logicamente Como eu já citei O exemplo do Dibre Né? Principalmente em modalidades Como futebol Futsal Handebol Boxe Tênis Atletismo Natação Entre outras Agilidade E velocidade Ainda pessoal Vamos falar agora Um pouquinho Do equilíbrio É a qualidade física Alcançada Por uma combinação De ação musculares Com o propósito De assumir E sustentar o corpo Sob uma base Contra a lei da gravidade O equilíbrio Além de você Equilibrar o seu corpo Você ainda tem que Sustentá-lo Contra A Lei da gravidade Tá pessoal? Vamos lá Ainda falando De equilíbrio Tá pessoal? Esse tópico acima É agilidade Velocidade Mas já entramos No tópico De equilíbrio Ok? Além de ser Uma capacidade Essencial Para realizar Nossas tarefas Diárias Como andar Sentar Levantar Também é um requisito Para várias práticas Corporais Principalmente em esportes Radicais E de aventura Em práticas Ciscenses O que são práticas Ciscenses? Olha essa figura Abaixo Estão fazendo Equilíbrio Ali né? Prática de Ciscenses Ciscenses Desculpa Nós vemos Muito no Circo Tá pessoal? No circo A gente vê muito Essas práticas De equilíbrio Ok? Essa Essa prática Tá bom? De equilíbrio Contorcionismo Contorcionista Tem um contorcionista Que a contorcionista Que ela consegue Fazer alguns Movimentos Algumas Amplitudes De movimentos Que a gente Não estamos Acostumados A fazer E mesmo Se a gente Tente fazer A gente não Irá conseguir Porque Ele já tem Um preparo E um certo Treinamento É um período De treino Ele já vem Desde a adolescência Às vezes Desde a infância Praticando esses Movimentos Fazendo esses exercícios Então o corpo Já tem Uma elasticidade Melhor Do que a nossa Ok? Tudo bem? Vamos lá? Olha aí Esse aqui também É uma famosa Gangorra Dá pra fazer Uma gangorra Dois de um lado Dois do outro Faz uma gangorra Nós também Conseguimos Enxergar Ver muito Esse movimento No circo Que a gente faz Tipo uma catapulta Se equilibrando Tem um equilibrista E justamente O nome dele É equilibrista Dentro do circo Onde ele se equilibra Em pequenos objetos De formatos Como é que nós chamamos? Esqueci a palavra Geométricas Em figuras geométricas Como triângulo Quadrado Cilindro Redondo Eles conseguem Se equilibrar Nessas formas Não é isso? Em Como o que mais Que a gente consegue Se equilibrar Naquela bicicleta Só de uma roda Como é que chama? Esqueci o nome Tá bom? E várias outras 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 É Outros movimentos A gente consegue Executar Tudo bem? Tudo utilizando Essas forças Essas capacidades Físicas Ok pessoal? Deu pra entender? Tudo bem aí? Ó Já vamos Finalizar A nossa aula Tá? Deixa eu mostrar Pra vocês A atividade Que vocês irão Executar Tá bom? Quero que vocês Executem Esse teste Aqui ó Dessa página 18 Tá bom? Ó Estão vendo Aqui as figuras Das crianças E 19 Tá bom? Se vos Caso Você não Teja algum Equipamento Da atividade Que eu acredito Que seja Da atividade Do número 19 Se você não Tem equipamento Não tem problema Tá? É E realiza também Façam O exercício Tá? Da página 20 Ok? Podem realizá-lo Tudo bem? Além desses exercícios No caderno Nós sempre temos Nosso Exercício Né? Ok? Desculpa Exercício no livro Tudo bem? Além desse exercício No livro Nós temos O exercício Do caderno Tá bom? Então são Página 18 19 E 20 Do livro E do caderno Nós vamos ter Aquelas nossas atividades Daquelas dez Questõezinhas Do caderno Ok? Muito Obrigado Pela atenção De vocês Espero que vocês Estejam bem Com saúde Tá? Não se preocupe Que logo logo Nós estaremos É Fazendo nossas atividades Normalmente Né? Jogando aquela bola Podendo praticar As modalidades esportivas Né? Cuidando da nossa saúde Ok? Valeu crianças Valeu turma Muito obrigado Mesmo Pela atenção De todos O professor Fábio Vai ficando Por aqui Qualquer dúvida Estarei após o vídeo Para tirar dúvidas Dos senhores Ou das senhoras Tá bom? É Não esqueça De realizar Nosso exercício Fiquem com Deus E até a próxima Videoaula Tchau Tchau Tchau